Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV Desculpa, compartilhe os nossos vídeos Olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha só A matéria que nós vamos fazer a leitura é essa daqui, olha É essa daqui Decisão do STF acabou, acaba com a sala especial para quem tem diploma de curso superior Entenda, como é que funcionava? O cara matava alguém, vamos supor, mais ou menos isso Se ele tivesse um diplominha de pedagogia ou qualquer diploma aí feito nas coxas Ou comprado qualquer diploma, ele ficaria em sala especial Mais ou menos isso, você está entendendo? Como se o diploma, o curso superior fosse algo que colocasse a pessoa numa situação privilegiada Muito pelo contrário, se ele fez curso superior, ele teria que ter a decência de conhecer um pouco mais Sobre a ética, sobre a respeitabilidade, sobre a moralidade e não cometer nenhum crime Vamos voltar ali, aqui eu perdi e saí da página E vamos fazer a leitura E vamos lá O processo foi movido pela Procuradoria-Geral da República O órgão deu entrada no dia na ação em 2015 Em 2015, em 2015 E vamos ouvir o áudio Decisão do STF acaba com cela especial para quem tem diploma de curso superior Entenda Em julgamento, encerrado no final da noite desta sexta-feira, 31 No plenário virtual do Supremo Tribunal Federal Os ministros decidiram por unanimidade derrubar o atrecho do código penal Que prevê um regime especial de prisão Para quem cursou o ensino superior Ao chamado Instituto da Prisão Então, quer dizer, esse texto aqui Essa gravação é nada mais daquilo que eu vou ler Então, em julgamento, encerrado No final da noite desta sexta-feira, 31 No plenário virtual do Supremo Tribunal Federal STF Derruba Os ministros decidiram por unanimidade Derrubar o trecho do código penal Que prevê um regime especial de prisão Para quem cursou o curso Para quem tem faculdade É mole Então, o cara é traficante Traficou a vida inteira Se ele tem curso superior Ficava em prisão especial Vamos supor assim O chamado Instituto da Prisão Especial Dava aos detentos Como dava aos detentos Com o diploma universitário O nível, opa Com o diploma universitário O direito de cumprir as prisões processuais Quando ainda não há condenação em celas individuais Ah, quando ainda não há condenação em celas individuais O benefício também está previsto para autoridades Sim Aí foi bom, hein O benefício também está previsto para autoridades E algumas categorias profissionais Como dirigentes sindicais, policiais civis Magistrados Membros do Ministério Público Aí sim Aí sim O processo foi movido pela Procuradoria-Geral da República O órgão deu entrada na ação em 2015 Na época, Rodrigo Janot era o Procurador-Geral da República A PGR afirmou que a diferenciação entre presos comuns e presos especiais Com base no grau de instrução acadêmica Contribui para a perpetuação de inaceitável seletividade Dos sistemas de justiça criminal Com a ação que foi julgada no plenário virtual Não houve debate ou reunião do colegiado Nessa modalidade Cada ministro registra seu posicionamento na plataforma online Sem obrigação de incluir voto escrito Apenas o ministro Alexandre de Moraes Hum, sempre Alexandre de Moraes Apenas o ministro Alexandre de Moraes Relator Dias Toffoli e Edson Fachin juntaram os votos Veja abaixo o destaque dos argumentos de cada ministro O Alexandre de Moraes diz o seguinte Moraes assume a relatória da ação Ao herdar o acervo de processos de ministros De Teori Zavascki Teori Zavascki Morto em um acidente aéreo em 2017 Como relatou Ele abriu o julgamento e defendeu o fim do benefício O voto afirma que o regime especial da prisão Para quem cursou e ensina ou superou É um verdadeiro privilégio social Incompatível com o princípio de igualdade democrática Moraes disse Desculpa Moraes disse O que que Moraes disse? Me perdi aqui Vamos ver o que que Moraes disse Vou achar já já Aí ele disse que é um verdadeiro privilégio social Incompatível com o princípio de igualdade democrática Moraes disse que não vê justificativa razoável Para a distinção dos presos provisórios Por grau de instrução Ao meu ver A previsão do direito à prisão especial A diplomados e ensino superior Não guarda nenhuma relação com qualquer Não guarda nenhuma relação com qualquer objetivo constitucional Com a satisfação de interesses públicos Ou a proteção de seu beneficiário Frente a algum risco maior É que possa ser submetido em virtude especificamente Do seu grau de escolaridade Diz um trecho do voto O ministro disse ainda Que a categorização fortalece desigualdade Especialmente em ação Tão socialmente desigual como a nossa O último censo do IBGE Feito em 2010 Mostra que só 11,30% dos brasileiros Tem ensino superior completo O número cai quase pela metade Entre os pretos e pardos Apenas 5,65% Consegue se formar na universidade Desde 2015 Então a política educacional feita por Lula Não colocou todo mundo no universo No mundo acadêmico As pessoas não quiseram estudar A política desenvolvida por Bolsonaro Não colocou essa gente toda na universidade Ou esse povo não quer estudar Ou esse povo não conseguiu sair do ensino fundamental ainda Ou a educação do ensino fundamental não é boa Ou a educação do ensino médio não é boa O processo de alfabetização é péssimo nesse país Qual das três problemáticas, perguntas Devem ser respondidas? O Brasil não chega ao curso superior Porque o ensino fundamental, o processo de alfabetização é péssimo Ensino fundamental 1 é péssimo Ensino fundamental 2 é péssimo Ensino médio é péssimo Ou o brasileiro não gosta de estudar Ou não se tem impulsionamento ainda Não se tem agentes que facilitem Agentes facilitadores Ou recursos Para colocar essa gente toda para estudar Enfim É isso Pretos e partos Apenas 5,65% Consegue se formar na universidade Ao permitir que um tratamento especial Por parte do Estado Dispensados Aos bachareis Presos cautelarmente A legislação beneficia Justamente aqueles que já são Mais favorecíveis socialmente Os que já obtiveram Privilégio inequívoco De acesso à universidade Destacou Ele também defendeu Que o Estado não pode proteger Um recorte da população E se omitir Em relação aos demais Que precisam dividir Celas superlotadas Garantir condições adequadas E dignas de encarceramento É dever estatal Em relação a todos E não a uma categoria específica De pessoas Escreveu Concordo plenamente Com o ministro Moraes Aí vamos ver o que Fachin diz aqui Para Fachin não há critério lógico Para diferenciar os presos Pelo grau de escolaridade O ministro lembrou Que a Constituição estabelece A celebração dos presos Por natureza de delito Idade e sexo A lógica constitucional É de que presos Que cometem crimes Mais violentos São mais perigosos Que presos Que praticam delitos Menos graves Que adolescentes Ou idosos Não podem ser recolhidos Como adultos Pois aqueles Que possuem as condições Pessoais físicas E psíquicas Podem ser sujeitos A força de influência deste Que homens e mulheres Não podem ser presos juntos Dadas as diferenças biológicas Entre ambos Explicou Entretanto analisar a norma Legal impugnada Não verifico Correlação lógica Entre o grau de escolaridade E separação de presos Dias Toffoli O ministro Dias Toffoli Que havia pedido Mais tempo Para analisar o processo Também votou Para derrubar o privilégio Ele destacou Que o trabalho diferenciado Para presos Com o ensino superior É inevitavelmente Mais benéfico Considerando a realidade De extrema precariedade Do sistema prisional Se rejeita De pronto De pronto A ideia De que a prisão especial Poderia ser justificada Cadê Cadê o que ele diz Se rejeita De pronto A ideia De que a prisão especial Poderia ser justificada Pela Pela Vestusta E hoje Odienta Hierarquização De categorias No sentido De que alguns grupos Pelo status social E honorabilidade De seus integrantes Teriam direito A um tratamento Privilegiado Em relação aos demais Essa noção Embora tenha ressoado Ao longo da história brasileira Não se coaduna Com os tempos atuais Escreveu Em outro trecho Do voto Toffoli defendeu Que ao criar Classes distintas De presos provisórios O código penal Transpõe Para o sistema carcerário A mesma Intolerável Divisão social Desigual Injusta Discriminatória E aristocrata Ainda hoje Existe no seio Da sociedade brasileira A norma impugnada Traz uma desigualdade Normativa Que não tem Objetivo direto Ou indireto Explícito Ou implícito De amenizar Desigualdades Fáticas Conduz o ministro Enfim É verdade Nós não podemos Não há Não há A não ser Que tenha algum Benefício Por aí Que nós não estejamos Que a gente Não esteja sabendo Tem alguma coisa aí Que a gente Não está sabendo Agora Se coloca todo mundo Na mesma cela Não vai aumentar A superlotação Não estou dizendo Que deva existir Privilégios Tem que existir Mais Presídios Mais celas O Brasil Tem tanto dinheiro Porque não abre Novas Novos presídios Dentro do Brasil Compartilhe nossos vídeos E se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga Até mais de obrigado Eu estou com a fala Truncada Estou meio gripado Como vocês podem Ter percebido Mas eu acho Que essa tosse Ela é nervosa Estresse Compartilhe nossos vídeos Meu nome é Giovanni Braga Obrigado Tchau 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 Obrigado.